Tem Fox C4M Estrada não é emo, não tem cabelinho porra Nunca teve chapinha, prancha, isso é floresta e fictícia Pra ser play, você não precisa ter cabelinho de emo Para com essa viadagem porra, isso é maldade, você só estraga o estilo É nó Estrada não é rap, não adianta comparar Nosso som é sem censura, não adianta rotular Eu vou representar até o fim assim que tá E toda sexta-feira eu vou sair pra estrondar Nosso som é sem censura, você fala o que tu quer Mas falando realidade, não pagando de mané Falando das histórias e das loucuras únicas Com o álcool no meu sangue e na mente o Kama Sutra Nem tenta comparar, é cada um pro seu lado Eu refeito o rap de quem faz o seu trabalho Essa porra nem meu trabalho, mas não faço de coração Exagero no grave e também no palavrão Eu tenho compromisso, faço por compromisso Eu não sou omisso, que isso tem a ver com rir Porque os rappers criticam toda a nossa música Porque o estilo está crescendo e a levada é única Eles falam mal e inventam o porém Fazer rir não é fácil, mas eu quero ir além Invadir a TV, ser um negro ou na rádio Cantando estronda nos deixando eles por baixo 100% nacional, acabou o problema de MC4 Jackabranger, inventou o estilo Pegamos a base gringa e fazemos as rimas Falando da minha vida e histórias vividas Estronda não é rap, nem adianta comparar Nosso estilo é diferente, nosso ramo é estronda Fazer gastação, beber o uísque a noite inteira Ela gostou e apaixonou no meu som de primeira Estronda não é rap, nem adianta comparar Nosso estilo é diferente, nosso ramo é estronda Fazer gastação, beber o uísque a noite inteira Ela gostou e apaixonou no meu som de primeira Falo de amor se porque todo mundo ama Se a base é gringa, qual é o problema? Desencaro, represento o estilo com muito compromisso Sai estronda, acaba, acabou o paraíso Se você não gosta, nem tenta criticar Se o homem não sei que gosta, você tenta me imitar O estilo tá morrendo, o negro brigando pro rap Falando que estronda é modinho, parar com isso moleque Estronda é tão moda que geral só conhece Pode dar estronda Eu sou inteligente, sim, e meio secularado Se eu não tiver na minha mente, sem problemas eu falo Se você gostar, firmeza, cola comigo Se não gosta, firmeza, pode ser o meu amigo Você nem me conhece, me xinga pelo Youtube No computador é fácil, então não se ilude Eu represento aqui e sempre vou botar a cara Sem estrepar comigo, que rima é cinquenta toneladas Sai estronda, morrer, eu ressuscito ela Tô currando até o fim do paraíso ou na terra Zu nas letras, exagero no grau Agora eu faço show, tô invadindo a cidade Falando do cara que falou que eu não ia ser nada Hoje pediu uma foto e eu só tenho risada Moraginos ficam pulando no meu porre Falando que me ama, desce e sobe tipo porre Obrigado meu Deus, isso não pode acabar Até o fim da minha vida eu vou sair pra estrondar Estronda não é rap, nem adianta comparar Nosso estilo é diferente, nosso rão não é estrondar Fazer gastação, beber o whisky a noite inteira Ela gostou e apaixonou no meu som de primeira Estronda não é rap, nem adianta comparar Nosso estilo é diferente, nosso rão não é estrondar Fazer gastação, beber o whisky a noite inteira Ela gostou e apaixonou no meu som de primeira Estronda não é rap, nem adianta comparar Nosso estilo é diferente, nosso rock é estrondar Fazer gastação, beber o whisky a noite inteira Ela gostou e apaixonou no meu som de primeira Estrondar não é happy